E aproveitando o gancho, falando em carnaval para quem não viajou, como eu que estou aqui trabalhando, que é aproveitar esses dias de folia de uma forma mais tranquila no Oeste Paulista. Uma das opções é o Parque Temático da Cidade da Criança, que tem uma programação para lá de especial nesses dias de folia. A gente vai conversar agora com a repórter Fernanda Belo, que está no parque. Fernanda, bom dia para você. Me diz uma coisa, o que as pessoas encontram aí na Cidade da Criança? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, tem muita atração bacana por aqui, viu? Para quem quer curtir um pouco mais de tranquilidade aí nesses dias de folga, curtir com a família, entrar em contato com a natureza, ver o verde, tem bastante opção aqui no Parque da Cidade da Criança. Olha só, tem brinquedo para essa criançada, tem um parque ecológico com vários animais, Jéssica. Tem macaco, tem arara, sem contar também com uma área de piquenique. O pessoal vem aí com a família, né? Dá para curtir, comer aquele lanchinho aí bem bacana. A praça de alimentação está aberta, tem restaurante, lanchonete. Então dá para o pessoal vir e curtir bastante com toda a família, dá para todas as idades. Eu encontrei por aqui um pessoal que veio do Mato Grosso do Sul, Nova Andradina. Olha só, a Duda está aqui do meu lado, veio com a família toda, né, Duda, curtir. O que você mais gosta, então, aqui da Cidade da Criança? Ah, o que nós mais gostamos aqui é a área verde do parque. O parque também tem muitos animais, as crianças adoram os animais, eles se divertem muito com todos os animais. E todas as vezes que a gente visita Prudente, nós visitamos também. Sou de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e sempre estamos aqui porque aqui é um parque para as crianças se divertirem mesmo. Vale muito a pena, então, tirar esses dias de folga para ficar mais tranquilo e curtir com a família? Vale, vale muito a pena. Pessoal, quem não conhece, indico mesmo para visitar o parque. E a Valentina é sua filha aqui. Eu fiquei sabendo que tem uma atração aqui no parque, que é o famoso hipopótamo, que tem gente que não consegue ver, mas a Valentina já viu. É isso, Valentina? Conta para a gente. Sim, eu achei o hipopótamo bem legal, bem divertido. E eu gostei muito de todos os animais, todo o parque e da área é bem verde. Você veio com toda a sua família, é uma diversão, então? Sim, é bem divertido. Dá para fazer piquenique, ver os animais, ir no parque. Vai voltar para a escola agora com um monte de novidade? Sim, bastante. Legal, então, obrigada, viu, gente? Aproveitem aí o passeio de vocês. Olha, Jéssica, só para reforçar o horário de funcionamento aqui especial da Cidade da Criança, hoje fica aberto até às 6 horas da tarde. Amanhã, que é carnaval, abre às 9 e fecha até às 6 horas da tarde também. Fecha às 6 horas da tarde. Depois, o parque vai fechar e as atividades retornam no dia 8, que é sexta-feira. Então, aproveitem aí, né, para quem quer uma opção mais tranquila, aproveitar com a família. A cidade aqui da criança é uma ótima opção, Jéssica. Eita coisa boa, hein, Fernanda? Eu sei que eu estou um pouquinho longe, para mim é difícil dar um pulo aí no parque da criança. Mas você, terminando o expediente, corre aí, curte essa brisa, essa natureza toda que é muito bom. Bom trabalho para você, viu? Bom trabalho para você, viu?